Por nada cê vai ligar, pegou o Nelson Rodrigues, bebê! Tá ligando essa hora, daí mesmo tá pedindo tempo Tudo isso pra eu não ver, que tá de maquiagem pra sair bebendo Fiquei sabendo que a saudade é traiçoeira e quanto menos tu pensar ela vai te buscar Mesmo trancada em sete chaves, silenciosamente ela arruma brecha pra passar Do nada vai ligar, do nada não botar, do nada vai lá meu bem só pra bagunçar Porque sou desses que não esperam, pago com a mesma moeda pra você nunca mais errar Do nada vai ligar, do nada não botar, do nada vai lá meu bem só pra bagunçar Porque sou desses que não esperam, pago com a mesma moeda pra você nunca mais errar Do nada vai ligar, do nada vai ligar Eu sou o Rodrigues e o Mani, vaqueiro da Igudu Coisa, meu comara, senhora, olha só o Rodrigo Tá ligando essa hora, daí mesmo tá pedindo tempo Tudo isso pra eu não ver, que tá de maquiagem pra sair bebendo Fiquei sabendo que a saudade é traiçoeira e quanto menos tu pensar ela vai te buscar Porque mesmo trancada em sete chaves, silenciosamente ela arruma brecha pra passar Do nada vai ligar, do nada não botar, do nada vai lá meu bem só pra bagunçar Porque sou desses que não esperam, pago com a mesma moeda pra você nunca mais errar Do nada vai ligar, do nada não botar, do nada vai lá meu bem só pra bagunçar Do que sou desses que não esperam, pago com a mesma moeda pra você nunca mais errar E nunca mais errar Do nada vai ligar, do nada não botar, do nada não botar, pago com a mesma moeda pra você nunca mais errar Do nada eu tenho certeza que você vai ligar Vivo lembrando dos meus tempos de menino Casa lotada de amor, cheia de primos As brincadeiras no final, joga baralho até o amanhecer E quando alguém a faltava, ela não tinha coragem de bater Ainda sinto o cheirinho da comida gostosa no prato, no milho assado Até hoje desconheço amor maior Do que amor de vó Não tem coisa melhor, não tem amor maior Não tem lugar melhor do que casa de vó Não tem coisa melhor, não tem amor maior Quando eu lembro a saudade chega dá um nó Não tem coisa melhor, não tem amor maior Não tem lugar melhor do que casa de vó Não tem coisa melhor, não tem amor maior Quando eu lembro a saudade chega dá um nó Faço em cadeiras no quintal, joga baralho até o amanhecer E quando alguém a faltava, ela não tinha coragem de bater Ainda sinto o cheirinho da comida gostosa no prato, no milho assado Até hoje desconheço amor maior Porque amor de vó Não tem coisa melhor, não tem amor maior Não tem lugar melhor do que casa de vó Não tem coisa melhor, não tem amor maior Quando eu lembro a saudade chega dá um nó Não tem coisa melhor, não tem amor maior Não tem lugar melhor do que casa de vó Não tem coisa melhor, não tem amor maior Quando eu lembro a saudade chega dá um nó Pra você que tem sua avó viva, dê a peça todos os dias Abraça todos os dias e diga que ama todos os dias Porque depois que ela se for, você vai sentir muita saudade Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor É diferente Eles se chamam as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, a saudade tem fluindo de baguejada Eles se voam no chão, porra a mulher que essa acessou de paredão Pode chamar que tem, e por cição Pegaram só com a mão, isso é festa de interior Olha o balanço do papai Anderson Rodrigues Eu disse chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Eu disse cerveja gelada, a saudade tem fluindo de baguejada Eu disse boi no chão, porra a mulher que essa acessou de paredão Pode chamar que tem, e por cição Pegaram só com a mão, isso é festa de interior Olha o balanço do papai Olha o balanço do papai Olha o balanço do papai Eu disse essa da São Rodrigues É festa de interior Eu disse, é do balanço do papai Eu disse, é do balanço Eu disse, é do balanço do papai Eu disse, é do balanço do papai Eu disse, é do balanço do papai Pensei que eu fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mas uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais, brincou com meu sentimento Porque agir assim, mentir pra mim Me prometeu no céu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Porque agir assim, mentir pra mim Me prometeu no céu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Eu te entreguei minha vida Confiei, deixei em tuas mãos Pensei que eu fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mas uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais, brincou com meu sentimento Porque agir assim, mentir pra mim E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Porque agir assim, mentir pra mim Me prometeu no céu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Chama, coleguinha Vê quando é seu Rodrigo, vai Balança, vai Uh, 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 uh Uh, uh, uh Ô, galera, hoje não Vê quando é seu Rodrigues Para de forró, menino Hoje não, deixa pra me deixar quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo, depois do que eu fiz E mesmo sem paixão eu peço a sua compaixão Hoje não, desiste de arrumar a mala e de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo uma árvore morta E onde é que eu vou ficar a raiz e se não tem o chão? Que fique, eu imploro pra você não ir Espero pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consiga ter sono Eu disse não, se você não quer a cama nem a rede Uma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar que ainda sou seu dono Eu disse hoje não Deixa pra me deixar quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo, depois do que eu fiz E mesmo sem paixão eu peço a sua compaixão Eu disse hoje não Desiste de arrumar a mala e bater a porta Sem chão eu estou me sentindo uma árvore morta De onde é que eu vou ficar a raiz e se eu não tem o chão? Que fique, eu imploro pra você não ir Espero pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consiga ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede Uma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Que fique, eu imploro pra você não ir Espero pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consiga ter sono Eu disse não, se você não quer a cama nem a rede Uma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Que eu ainda sou seu dono Mas me faça sonhar Que eu ainda sou seu dono Sem essa dica boca Acabou, se agora que começou Ei, que eu tô, que tô Eu tô querendo é seu amor Eu disse volta, volta, vai E que delícia vai, papai E vem que eu quero mais É mais, é mais Seu amor, meu amor Não quero dar um tempo não Eu quero amor, amor E volta pro meu coração Eu quero amor, quero amor Não quero dar um tempo não Seu amor, meu amor Volta pro meu coração Eu disse eu quero, quero, quero amor Eu quero Você tá querendo Você tá querendo Eu também tô Demorou Mas fala sério Quero, quero, quero Amor, eu quero Se você me ama Não me engane Me quer me ter Pra sempre eu quero Lógico que eu quero Quero, quer Sem essa dica boca Acabou Se agora que começou Ei, que eu tô, que tô Eu tô querendo é seu amor Eu disse volta, volta, vai E que delícia vai, papai E vem que eu quero mais É mais, é mais Seu amor, meu amor Não quero dar um tempo não Eu quero amor, amor E volta pro meu coração Eu quero amor, amor Não quero dar um tempo não Seu amor, meu amor E volta pro meu coração Eu disse quero, quero, quero amor Eu quero Você tá querendo Eu também tô Demorou Mas fala sério Quero, quero, quero amor Eu quero Se você me ama Não me engane Me quer pra sempre Eu também quero Eu também quero Quero, quero, quero amor Eu quero Você tá querendo Eu também tô Demorou Mas fala sério Quero, quero, quero amor Eu quero Se você me ama Não me engane Me quer pra sempre Eu também quero Gosto que eu quero Hoje eu saí de casa Pra curtir com minha galera Vai ter litrão virando Pouco, papo e muita gela Mandei lavar meu carro Só pra ir cheio de mulher Hoje eu vou dar trabalho Me segura em cabaré O povo todo bebendo São no talo voendo E as meninas tudo loucas E quando sair da farra A gente vai lá pra casa Pouco, juiz e zero roupa O sol nascendo Nós bebendo E a sofá E desvanteio Cabaré Que eu não mando Eu fecho Tá todo mundo Sem controle É paredão O dia inteiro Cabaré Que eu não mando Eu fecho O sol nascendo Nós bebendo E a sofá E desvanteio Cabaré Que eu não mando Eu fecho Tá todo mundo Sem controle É paredão O dia inteiro Cabaré Que eu não mando Eu fecho Menino Vem quando é São Rodrigues Vai O balanço é gostoso Viu Muito Bora, meu vizinho Trouxa, produção Hoje eu saí de casa Pra curtir com minha galera Vai ter litrão Virando um pouco Papo e muita gela Mandei lavar meu carro Só pra encher de mulher Hoje eu vou dar trabalho Me segura Cabaré E o povo todo bebendo O sol no talo boendo E as meninas tudo loucas E quando sair da farra A gente vai lá pra casa Tô com juiz e zero roupa Sol nascendo Nós bebendo O sol no talo boendo Cabaré Que eu não mando Eu fecho Tá todo mundo Sem controle É paredão O dia inteiro Cabaré Que eu não mando Eu fecho O sol nascendo Nós bebendo O sol no talo boendo Cabaré Cabaré Que eu não mando Eu fecho Tá todo mundo Sem controle É paredão O dia inteiro Cabaré Que eu não mando Eu fecho Cabaré Bênis Vem pro Anderson Rodrigues Uma loja gostosa Bebê Cibarabetão.com Fui Hoje eu não quero nada Só que fico aqui por um minuto e me abrace Que pergunte como foi medir Esconde todos meus problemas e disfarços Tá em falta na cidade Alguém que ame além da metade Que não seja nem o tempo Que se entregue por inteiro Vem, que eu te aceito Com os seus defeitos Não precisa mudar o seu jeito Vem, que eu te aceito Com os seus defeitos Não precisa mudar o seu jeito Vem, que eu te aceito Com os seus defeitos Não precisa mudar o seu jeito Vem, que eu te aceito Com os seus defeitos Não precisa mudar o seu jeito Vem, que eu te aceito Vem, que eu te aceito O seu jeito dela é dar perdido em vacilão Já tô sabendo Ela arranca o teu sim Até quando você quer dizer não Então vai, que eu te aceito Então vai, que eu te aceito Vai pegar fogo E nós vamos lá no meio Tá fogo Fucu, fucu Vira o olho Tua perna vai tremer No pop-a-cou Cada porta é um pop-a-cou Cezinho, vou ficar doido Com o barulho do Brasil A mulher Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor Anda, sou o Rodrigues O barulho do amor É só botar, 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 botar É só botar, 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 botar É só botar, tá bom 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 É segredo A gente pega fogo A paixão Vai na manhã Só porque eu faço gostoso Anda, sou o Rodrigues A pausa me pede de novo Senta pro moço Segura a pancada Foi trega fogo Nós dois lá no meio Cafoco Fucu Vira o olho Tua perna vai tremer Do corpo a corpo Cada bota é um papo Os vizinhos vão ficar doido Com o barulho do Brasil Vai pegar fogo Nós dois lá no meio Cafoco Fucu Vira o olho Tua perna vai tremer Do corpo a corpo Cada bota é um papo Os vizinhos vão ficar doido Com o barulho do Brasil Moleque Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor Anda, sou o Rodrigues Zamba na sobra Pedra o olho É só botada Pedra o olho É só botada Você é ruim É só botada Você é trata E pida do dão Eu sei que foi amor Lembrando a sua, Rodrigues, meninas Que o amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Pra Roma todo dia ter a sua companhia Outra metade, saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só queria a agonia de estar Madrugada, fria, só na te esperar De noite, de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse num dia seu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando o Tiniu se apaixonou Eu te amei e me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria a agonia de estar Madrugada, fria, só na te esperar De noite, de dia, essa vida vazia Eu sempre senti mal Se você pudesse num dia seu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando o Tiniu se apaixonou Quando o Tiniu se apaixonou Eu te amei e me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando o Tiniu se apaixonou Eu te amei e me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Na conta só tem vinte conto Dá pra botar de gasolina E tá rolando uma queijada E eu vou só dar uma olhadinha Tô lá de cima no palco Com o filho do prefeito Todo mundo bebo, dançando forró O cantor manda louro E eu já tô daquele jeito Carrado na negra e a rocha no tal E eu tô liso, liso, liso Deslizando nas mulheres Quem tem amigo rico, rico, rico também é Eu tô liso, liso, liso Deslizando nas mulheres Quem tem amigo rico, rico, rico também é Eu tô liso, liso, liso Deslizando nas mulheres Quem tem amigo rico, rico, rico também é Eu tô liso, liso, liso Deslizando nas mulheres Quem tem amigo rico, rico, rico também é Só é nisso que não tem amigo rico Alô, Bertão.com, Alô, Ferrandi, que lhes merece Na conta só tem vinte contos Dá pra botar de gasolina E tá rolando uma queijada E eu vou só dar uma olhadinha Toda de cima do palco com o filho do prefeito Todo mundo que tem bolo dançando forró Um cantor manda vor Já tudo daquele jeito agarrado na negra e arrochando não Eu tô liso, 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 deslizando nas rune Quem tem amigo rico, rico, rico também é Tô liso, 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 deslizando nas rune Quem tem amigo rico, rico, rico também é Eu tô liso, 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 deslizando nas rune Quem tem amigo rico, rico, rico também é Eu tô liso, 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 deslizando nas mulher Quem tem amigo rico, rico, rico também é Vai no balanço de forró e pra tocar no paredão Anderson Rodrigues no balanço do papai Aqui delícia quer te ver de pouca roupa Aqui delícia quer beijar na sua boca Aqui delícia quer te ver embriagada e suada de amor De amor Veja a janela, tranca a porta e liga o abajur Sua sombra na parede com seu corpo nu Estilação, excitação, é um tesão te ver assim Toda pra mim, amor Me joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido Quem vai fazer amor comigo? Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur Sou sua sombra na parede com seu corpo nu Encinação, excitação, é um tesão te ver assim Toda pra mim, amor Me joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Que vai fazer amor comigo Contem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu pedi alguém pra eu ir tirando aos poucos Todo casal que eu pedi alguém pra eu ir tirando aos poucos Você já de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz menos eu Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Eu tô com a sensação de que escolhi errado Eu tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu peço Bebem junto, tem assunto, tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu peço Bebem junto, tem assunto, tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz menos eu Oh, pode ver diferente É guarda sobre isso Oh, 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 oh Segura Nessu Rodrigues Simbara Núzio Hoje tem festa em alto, Marci Hoje tem festa na prainha Já abasteci a lança Tem gata no jet, diz que relaxa Hoje o pai que banca pode jogar na minha conta Escova e bafor não lança Chama minha vovó, gole Desce e tá liberado Vou entrar na sua mente devagar Viaja loucamente Vou no mar, no sul do mar Essas meninas ainda é sempre Faz da proposta pro crias Ela acha que é uma delícia E vejo tudo tá na agonia Vendo favelado no auge por cima Hoje tem festa em alto, Marci Nasceu do que eu fui na cara e não sentar O sorra com força tá cá devagar Caiu na minha rede que é pra se malhar Precisa no gosto, tô no Guarujá Oh, oh, oh Hoje tem festa em alto, Marci Nasceu do que eu fui na cara e não sentar Eu sorra confuso, toca devagar Caiu na minha rede que é pra se malhar Precisa no gosto, tô no Maranjá Oh, oh, oh Tem festa em alto, Marcos Vou entrar na sua mente devagar Viaja loucamente Vou no balanço do mar Essas meninas ainda é sempre Faz da proposta pro crias Ela acha que é uma delícia E vejo tudo tá na agonia Vendo favelado no auge por cima Hoje tem festa em alto, Marci Parará Tá sendo do que eu fui na cara e não sentar Eu sorra com força tá cá devagar Caiu na minha rede que é pra se malhar Precisa no gosto, tô no Guarujá Oh, oh, oh Hoje tem festa em alto, Marci Parará Tá sendo do que eu fui na cara e não sentar Eu sorra com força tá cá devagar Caiu na minha rede que é pra se malhar Precisa no gosto, tô no Guarujá Anderson Rodrigues É festa em alto, Marci Balança, menino SimboraBetão.com Derruba, trouxa, brava, eu sou Para meu parceiro, bebim do Vago, para o Vaquê É com o Anderson Rodrigues, repertório novo, vem Respeito a canção Eu tenho dois planos, você tá nos dois A ser de primeiro e o outro depois Então sente aqui, vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você A ser de primeiro e tu vai entender Que na fase dois vou viver do teu lado Prometo ser teu eterno namorado Tranca seu coração, não entra ninguém Nós dois pra sempre, o água e tudo vem Prometo ser fiel no bom, no ruim Vai ser nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom, no ruim Fazer nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Eu zero a vida, eu zero a vida, eu zero a vida Eu zero a vida, eu zero a vida Balança dois pra lá e dois pra cá Bora, vaqueiro Eu tenho dois planos, você tá nos dois A ser de primeiro e o outro depois Então sente aqui, vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você A ser de primeiro e tu vai entender Que na fase dois vou viver do teu lado Prometo ser teu eterno namorado Tranca seu coração, não entra ninguém Nós dois pra sempre, o água e tudo vem Prometo ser fiel no bom, no ruim Vai ser nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom, no ruim Vai ser nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Oh, vaqueiro, rei de ferro Olha só, Rodrigo Vou te amar na câmera do chuveiro, viu? Olha só, Rodrigo E quando eu te vi, logo fiquei Maluco, doido por você Não resisti, me aproximei E o desculpa só pra te dizer Que você é maravilhosa Especial de verdade Linda mulher, toda cheirosa Oh, meu anjo, minha celebridade Vou te amar na cama do chuveiro Tirar seu bebido depois Beijar seu corpo inteiro A noite do sol nós dois Na cama do chuveiro Adoro ser teu homem Beijar seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje eu tô naquele jeito Danado Eu tô maluco, tô apaixonado Meu amor Ninguém ama mais você do que eu duvido Quer Quer casar comigo Vou te amar na cama do chuveiro Vou te amar na cama do chuveiro Tirar seu bebido depois Beijar seu corpo inteiro A noite do sol nós dois A noite do sol nós dois Olhar na cama do chuveiro Adoro ser teu homem Beijar seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje eu tô naquele jeito Danado Eu tô maluco, tô apaixonado Meu amor Ninguém ama mais você do que eu duvido Quer Eu disse que quer Casar comigo Ah menino É o balanço da sua, Rodrigo Vai Oh Esse risco De viralizar Oh Tô contando os passos Pra eu não cair Depois desse pó Que eu bebi Descarregou a porra do meu celular Mas pelo menos assim não dá pra ligar Vai evitar essa vergonha Que eu ia passar De ligar pra ela Chorar no celular Correr o risco Do meu sofrimento viralizar De ligar pra ela Chorar no celular Correr o risco Do meu sofrimento viralizar Tô contando os passos Pra eu não cair Depois desse pó Depois desse pó Que eu bebi Descarregou a porra do meu celular Mas pelo menos assim não dá pra ligar Vai evitar essa vergonha Que eu ia passar De ligar pra ela Chorar no celular Correr o risco Do meu sofrimento viralizar De ligar pra ela Chorar no celular Correr o risco Do meu sofrimento viralizar Uh A de sobre Correr o risco Do meu sofrimento viralizar Correr o risco Do meu sofrimento viralizar Correr o risco Correr o risco Correr o risco Do meu sofrimento viralizar Do meu sofrimento viralizar Correr o risco Do meu sofrimento viralizar